Olá, Zez, tudo bem? Malucos, venceu a notícia há pouco que o Mortal Kombat 11 vai ter um upgrade grátis para a nova geração de consoles PS5, Xbox Series X e será uma espécie de versão next-gen mas não vai ter mesmo um update gráfico nem nada uma espécie de backwards compatibility é compatível com as versões atuais até que o jogo até tem cross-plays as que conseguem os jogos da PS4 contra os da PS5 é bom saber que vai ser grátis porque há muitas companhias que estão a fazer isto de uma maneira que vocês têm que pagar outra vez como temos o exemplo do controle para jogar a versão next-gen têm que ter comprado a versão ultimate motherfuckers da versão de PS4 senão não têm upgrade grátis para a PS5 é bom saber que o Mortal Kombat 11 vai ser grátis e o Mortal Kombat 11 é um jogo que eu adorei jogar adorei jogar, adorei o modo de campanha o meu irmão adorou multiplayer, jogou bastante tempo até e jogava bastante bem o Mortal Kombat 11 é muito, muito bom e para além de sabermos agora que vai ter uma versão next-gen grátis e eles deram um tease também ao Kombat Pack 2 que vai incluir 3 novas personagens o Rain, conhecido da série Zez, a Mileena, obviamente uma das minhas personagens favoritas e outra que vocês vão ver no trailer daqui a pouco que já devem ter adivinhado pela thumbnail aqui do vídeo não é Zez? mas sem mais demoras para este vídeo não se alongar é uma coisa curta é uma coisa só para vos dizer se vocês têm o jogo vão conseguir jogá-lo na nova geração mal a nova geração Saia que vai ser grátis e as novas personagens que foram anunciadas Zez eu adoro este jogo por isso espero que vocês deem uma oportunidade completamente deve ser barato neste momento e sem mais demoras vou deixar aqui o videozinho o trailerzinho do novo Kombat Pack e vejam qual é a personagem badass que vai estar lá no fim eu vejo-vos no próximo episódio e adeus e adeus e adeus e adeus Tchau. 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 Who are you? I'm your worst nightmare. O que é isso? O que é isso?